Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 10x² menos x menos 9 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo, utilizarei a estratégia tradicional de determinar primeiro os coeficientes associados à equação polinomial do segundo grau, em seguida, calcular o valor do discriminante, o famoso delta, associado a ela, e, finalmente, utilizar a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. O coeficiente do termo em x², neste caso, vale 10. Normalmente, nós indicamos utilizando a letrinha a. Então, a vale 10. Agora, aqui do lado do x, você percebe apenas o sinal de menos. Você pode imaginar que é como se tivesse umzinho aqui. Então, o coeficiente do termo em x, neste caso, vale menos 1. A gente pode dizer que, neste caso, b vale menos 1. E c é o termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 9. Vamos anotar bem aqui. Beleza? Agora que nós já conhecemos a, b e c, fica muito fácil para a gente determinar o valor do delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Vamos lá. A fórmula do delta é sempre assim. b² menos 4 vezes a vezes c. Vamos ver como é que fica neste caso. Neste caso, o valor do b é menos 1. E como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Aqui temos b², então, vou escrever aqui menos 1, assim, entre parênteses, ao quadrado. Este menos 4 é da fórmula, ele sempre está presente. E ele vai aparecer multiplicando o valor do a. Neste caso, o a vale 10. Em seguida, a gente também deve multiplicar pelo valor do c. Neste caso, o c vale menos 9. Como ele é negativo, vou colocá-lo aqui entre parênteses. Aqui está menos 9. Prontinho. Calculando o valor desta expressão numérica que temos aqui do lado direito desta igualdade, a gente calcula o valor do delta. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos começar brincando com essa potência aqui. Temos aqui o quadrado de menos 1. Temos aqui menos 1 entre parênteses, assim, ao quadrado. Isto corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que menos 1 vezes menos 1. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E uma vez 1 é 1. Então, menos 1, assim, entre parênteses, ao quadrado é mais 1. E mais 1 é o mesmo que apenas 1. Quando o sinal é positivo, a gente nem é obrigado a escrever, né? Então, o resultado do quadrado de menos 1 é 1. Aqui está. Deixe-me apagar isso aqui e vamos em frente. Em seguida, nós temos menos 4 vezes 10. O menos 4 é negativo, o 10 é positivo. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 10 é 40. Então, menos 4 vezes 10 dá menos 40. E ainda devemos multiplicar por esse menos 9 que ficou esperando aqui. Beleza? Vamos em frente. Para seguir em frente, talvez você até queira fazer 1 menos 40, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, este 1 eu vou apenas repetir. E agora temos aqui a multiplicação de dois números com sinais iguais. Bom, quando isso acontece, o resultado é positivo. E 40 vezes 9, talvez você não saiba. Mas 4 vezes 9 é 36. Então, o resultado vai ser o 36 com um zerinho do lado, isto é, 360. Menos 40 vezes menos 9 dá mais 360. Essa parte está quase acabando. 360 mais 1 dá 361. Então, essa parte acabou. O delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 361. Agora, vamos dar o próximo passo, que é utilizar a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Como é que fica aqui neste caso? Olha, eu vou explicar. Você vai entender como utilizar essa fórmula. Temos aqui o oposto do valor do B. Neste caso, o B vale menos 1. A gente vai escrever aqui o oposto do valor do B. Em seguida, a gente vai fazer a conta uma vez com mais, outra vez com menos. E a gente vai escrever a raiz quadrada do delta. Esse mesmo delta que a gente encontrou aqui. No denominador, vamos escrever o dobro do valor do A. Neste caso, o A vale 10. Bom, quanto é o dobro de 10? A gente vai colocar bem aqui. Vamos começar. Temos aqui o oposto do valor do B. Neste caso, o B vale menos 1. E o oposto de menos 1 é mais 1, que eu posso escrever assim apenas 1 mesmo. Para seguir em frente, uma vez a gente vai fazer a conta com mais, outra vez a gente vai fazer a conta com menos. A gente vai escrever aqui a raiz quadrada do delta. Quanto que é a raiz quadrada de 361? Porque neste caso, o delta é 361, né? Quanto que vale a raiz quadrada de 361? Professor, eu não sei. Cara, é só você determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 361. Professor, mas eu não sei que número é este, cara. O que eu faço? Bom, você pode fazer testes. Por exemplo, você sabe que 10 vezes 10, quanto que dá? Ah, professor, 10 vezes 10 é fácil. 10 vezes 10 dá 100. Então, o número que nós estamos procurando vai ser maior ou menor do que 10? Claro que maior do que 10. 10 vezes 10 dá apenas 100, né? É verdade. Quanto que dá 20 vezes 20? 2 vezes 2, olha, é 4. Então, 20 vezes 20 vai ser o 4 com dois zerinhos do lado. Dá 400. Aí, 400 passa de 361. Bom, então, o número que nós estamos procurando é maior do que 10, já que 10 vezes 10 é apenas 100. E é menor do que 20, já que 20 vezes 20 é 400. Agora, perceba que 361 está mais perto de 400 do que de 100. E isso significa que o número que nós estamos procurando está mais perto de 20 do que de 10. Então, talvez a gente devesse testar 17, 18 ou 19, certo? Mas qual desses eu vou testar primeiro? Bom, eu vou testar primeiro o 19. Por que, professor? Porque 361 termina em 1. E daí? Bom, como 9 vezes 9 é 81 que termina em 1, então, 19 vezes 19 vai dar como resultado um número terminado em 1 também. Se tudo der certo, esse número é o 361. Só tem um jeito de verificar que é fazendo a conta. Vamos testar. Vamos multiplicar 19 vezes 19 para ver se o resultado é mesmo 361. Se for, então, a raiz quadrada de 361 é 19. Vamos lá. Fazendo a continha, o resultado deu 361. Nossa, professor! Então, a raiz quadrada de 361 é mesmo 19, pois 19 é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 361. Beleza? A raiz quadrada de 361 é 19. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui também. A raiz quadrada de 361 é 19. O nosso delta é 361. Bom, a gente precisa da raiz quadrada dele, né? A gente viu que vale 19. É isso que eu vou escrever bem aqui. No denominador, temos o dobro do valor do A. Como, neste caso, o A vale 10, bom, o dobro de 10 é 20. É isso que eu escrevo bem aqui. E vamos em frente. Nesse caso, teremos duas soluções diferentes. Isso aconteceu porque nosso delta é o número positivo. Vamos lá. 1 mais 19 dá 20. Então, eu vou ter uma solução com o 20 aqui em cima e o 20 aqui embaixo, porque aqui embaixo a gente tem esse denominador aqui. Agora, 1 menos 19, 1 menos 19 dá menos 18. Aqui está e o denominador é 20. Então, encontramos aqui as duas soluções para esta equação polinomial do segundo grau. Perceba você que 20 sobre 20 é uma fração aparente. Toda fração corresponde a uma divisão. E quando o resultado dessa divisão é um número inteiro, a gente diz que aquela fração é aparente. 20 dividido por 20 dá 1. Então, essa primeira solução aqui é o mesmo que o número 1. Eu vou escrever bem aqui. Agora, esta outra solução aqui, ela não é uma solução aparente, ela, de fato, é uma fração. E ela é um número negativo, então, eu vou colocar o menos aqui na frente e vou tentar simplificar essa fração. Eu gosto de simplificar para trabalhar com números menores. Tanto o 18 como o 20 são divisíveis por 2. O 20 dividido por 2 dá 10. Aqui está. E o 18 dividido por 2 dá 9. Aqui está. Espera aí, professor. Você está dizendo que menos 18 vinteavos é o mesmo que menos nove décimos? Exatamente. São frações equivalentes. E esses dois números aqui são as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. O que isso significa? Significa que se você trocar o x bem aqui e bem aqui pelo número 1, você vai ter uma expressão numérica aqui do lado esquerdo cujo valor, de fato, é zero. A mesma coisa acontece se você trocar o x aqui e aqui com todo cuidado, colocando parênteses. Se você trocar o x por menos nove décimos, você vai ter uma linda expressão numérica cujo valor, de fato, é zero. Agora, se você trocar o x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos nove décimos, que não seja 1, aí você vai ter uma expressão numérica e o valor dela não vai ser zero. Então, isso aqui é muito importante se você quiser se aprofundar mais em matemática. Será que esse assunto é fácil, médio, difícil ou muito difícil? Deixe um comentário aí com a sua opinião. Mas eu vou te dizer, as coisas ficam mais fáceis conforme a gente pratica. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar estudando sobre a equação polinomial do segundo grau, tente resolver essa aqui. 10x² menos x mais 9 igual a zero. Será que existem valores reais que tornam essa igualdade verdadeira? Tente resolver. Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.